Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A resposta do Papa por esta onda de legalização de eutanásia vem em um dia mundial para os idosos. Assistindo a tudo isso, então o Papa estabelece o dia dos avós e dos idosos. Ele no Ângelos falou sobre a importância dos avós idosos, que abre aspas, eles nos recordam que a velhice é um dom e que os avós são um elo entre as diferentes gerações para transmitir aos jovens a experiência de vida e de fé. Os avós tantas vezes são esquecidos e nós esquecemos essa riqueza de custodiar as raízes e passar adiante. Estamos vivendo realmente uma geração que esquece do seu passado e que digamos que engaveta os seus avós idosos etc. no asilo e assim os deixa lá. Isso é uma falta de respeito tremenda e alertado pelo Papa, não somente nesse Ângelos, mas há muitos tempos. O esquecimento, o esquecer-se dos avós é pisar no passado, pisar até mesmo na própria fé. E o Papa falando que por isso decidiu instituir o dia mundial dos avós e dos idosos, que será celebrado em toda a igreja a cada ano, no quarto domingo de julho, próximo à memória litúrgica dos santos Joaquim e Ana, avós de Jesus. É importante que os avós encontrem os netos e que os netos se encontrem com os avós, porque como diz o profeta Joel, os avós sonharão, terão visões e os jovens recebendo força dos avós irão em frente e profetizarão. E precisamente o 2 de fevereiro é a festa do encontro dos avós com os netos. Fecha aspas. Diante todo esse ataque à vida, esse risco que todos os avós, os idosos, correm com a legalização da eutanásia pelo mundo, em especial em Portugal, neste ano de 2021, vemos que precisamos cada vez mais relembrar e mostrar ao mundo a importância dos anciãos, a importância dos avós e dos idosos. Quem os chuta, quem os oferece faca para se matar, são pessoas cruéis e nada tem de médicos, de pessoas da saúde, etc. A nossa geração precisa recordar do seu passado, o belo passado, de tantas lutas, batalhas, tantos momentos bons, da evangelização e também de lembrar-se dos seus parentes, dos seus próximos. E aqui eu deixo uma pergunta, será que podemos ter um mundo melhor, um mundo que as pessoas tanto almejam, pisando assim no passado, oferecendo eutanásia, oferecendo esses tipos de tratamentos suicidas? Não seria uma baita de uma hipocrisia e maldade oferecer métodos suicidas, em vez de tratamento, amor e afeto, o que justamente os mais idosos merecem? Essas palavras, espere que todos reflitam, até mesmo aqueles que não gostam da igreja católica, mas vêm aqui no canal, averiguar a minha posição. Faça esse questionamento. E você católico, que está a par disso, faça esse questionamento também às pessoas que você conhece, que apoiam o aborto, eutanásia, etc. Nós podemos mudar muito as coisas, fazendo as pessoas refletirem sobre isso. A vida é sagrada, ela é inviolável. Devemos prezar dos velhos, das crianças e dos bebês dentro da barriga de suas mães. Ser a favor da eutanásia é ser contra a vida, é ser contra os pobres e contra Deus. Deus abençoe a todos, Maria Sinti. Amém. Deus abençoe a todos, Maria Sinti.